73% do sangue é água, 75% do cérebro é água, 75% dos músculos é água, 22% dos ossos é água, acelera reações químicas, controla temperatura, remove toxina, transporta substâncias. Quer saber mais sobre a água? Vem comigo que eu te explico. A primeira coisa que eu quero que você saiba sobre a água é a sua estrutura. Galera, a água é uma molécula formada por oxigênio e hidrogênio. Patrick, quantas moléculas de oxigênio e quantas moléculas de hidrogênio? A molécula de água é formada por uma molécula de oxigênio e duas moléculas de hidrogênio. Chamamos de polarizada, exatamente. Por que a água é polarizada? Ou melhor, por que a molécula de água é polarizada? Porque possui carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. O oxigênio, por sua vez, tem carga elétrica negativa e os hidrogênios, por sua vez, têm carga elétrica positiva. O nome da ligação química que acontece entre o oxigênio e o hidrogênio de uma molécula de água é chamado de ligação covalente. Mas é claro que quando você vai lá tomar um copo de água, que você vê aquela quantidade de água, que você olha para um rio e vê aquele monte de água, a lei não é uma molécula de água, né? Elas são trilhões e bilhões de moléculas de água. Aí você deve estar se perguntando, como é que uma molécula de água se liga em outra molécula de água? Beleza. Olha só. O oxigênio de uma molécula de água liga-se com o hidrogênio de outra molécula de água. Beleza? Repetindo. O oxigênio de uma molécula de água se liga com o hidrogênio de outra molécula de água. E justamente o nome dessa ligação entre duas moléculas de água chamamos de pontes de hidrogênio. Ah! Esse nome para você já deve ser bem conhecido. Pontes de hidrogênio é o nome da ligação que a gente dá entre as moléculas de água. É graças à ponte de hidrogênio que acontece o que chamamos de coesão, que justamente é uma propriedade da molécula de água. A coesão e a adesão. E é graças às pontes de hidrogênio que vão acontecer essa coesão e essa adesão, que justamente é a força de interação entre as moléculas de água. Galera, durante a edição desse vídeo, eu achei esse vídeo aí muito massa. Em se tratando de tensão superficial, os caras praticam um esporte onde eles tentam vencer as leis da natureza. Eles tentam conseguir andar sobre as águas. Exatamente, conseguir andar sobre a água. O que alguns insetos fazem. Se liga nessas imagens que parecem que é mentira, mas os caras conseguem caminhar sobre a água sem quebrar a tensão superficial delas. Se liga aí. Olha aí, viu? É muito massa. Olha o que esse cara faz sem quebrar a tensão superficial da água. Ele ganha força, corre e faz isso aí. Se liga. Caramba, uma espécie de ninja. Muito massa. Então, essa capacidade, pessoal, que a água tem de tensão superficial é muito legal. E nós, na condição de humanos, estamos fazendo isso daí. Show! Agora, lembra de uma coisa. A água pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Dependendo do estado em que ela se encontre, vai variar a força da ponta de hidrogênio. Vai variar a tensão superficial da água, que justamente tem a ver com a coesão e com a adesão. Apontar aqui a importância da água para alguma coisa, seria dar uma aula para você de 300 minutos. Porque justamente a água é importante para tudo. Mas essa aula de água, eu não vou falar da água como fator ambiental. Vou falar da água como fator molecular. Importância da água para o nosso corpo como fator molecular. Galera, a água é um solvente. Exatamente. A água é um solvente. O que é um solvente? Solvente é aquele que tem a capacidade de dissolver. A água tem a capacidade de dissolver várias moléculas. O nome das moléculas que a água dissolve, a gente chama de soluto. Então, quando o solvente, que é a água, dissolve o soluto, que pode ser um carboidrato, por exemplo, em uma garapa de açúcar, você pega lá a água e joga açúcar dentro e bate. Quando a água dissolve esse soluto, chamamos de solução aquele produto. Então, solução, pessoal, nada mais é do que o soluto dissolvido no solvente. Mas toma cuidado de uma coisa. Não é todo o composto que a água dissolve. O nome do composto que a água não dissolve é chamado de composto hidrofóbico. O nome do composto em que a água dissolve é chamado de hidrofílico. Então, quando você vai lavar aquela sua panela de carne, que está cheia de gordura, apenas com água não sai. E se sai, demora muito tempo. Então, você tem que usar algum outro composto, um detergente, para facilitar a dissolução daquela gordura, daquele lipídio. Justamente porque gorduras são substâncias hidrofóbicas. A água também pode participar das reações químicas. Exatamente. A água não vai ser uma enzima, né, para estar ali acelerando. Mas a água pode ser ou um produto de uma reação química, ou ela pode ser um reagente. Olha só. A água é um reagente quando a água participa das reações de hidrólise. Exatamente. A água é um reagente quando ela participa das reações de hidrólise. Por exemplo, na separação de moléculas. Quando as moléculas muitas vezes vão ser separadas, vão ser quebradas, a água está ali hidrolisando, está ajudando a quebrar aquela molécula. Um caso bem conhecido é a separação dos aminoácidos dentro do nosso corpo. Aminoácidos compostos que formam a proteína. Quando a gente come, né, tem que separar todinho para pegar para a gente aqueles aminoácidos que nós queremos. Então, essa separação dos aminoácidos, essas reações por hidrólise, a água está ali atuando como um reagente. A água também, ela pode ser um produto de algumas reações químicas. O nome das reações químicas em que a água acaba sendo um dos produtos é a síntese por desidratação. Repetindo, síntese por desidratação. Que é aquela síntese que ocorre a união de moléculas. Exatamente. Por exemplo, quando dois carboidratos do tipo monossacarídeos, duas glicoses, vão se unir, ali, pessoal, quando duas moléculas de glicose se unem, acontece uma síntese, né, porque está formando um novo composto. E é uma síntese por desidratação, porque justamente na hora que elas se ligam, formam uma molécula de água, e essa molécula de água, ela acaba sendo liberada. Então, a água, ela participa das reações químicas. Vários mecanismos fazem com que a água controle nossa temperatura. Exatamente. A água, ela tem a capacidade de controlar nossa temperatura. E ela tem um calor específico. Olha só. Se você pega um ferro, por exemplo. Imagina aí, você pegou um ferro. E esse ferro, você colocou ele no fogo, exposto ao fogo lá. Você vai ver que esse ferro, rapidamente, ele vai absorver aquele calor e vai ficar pegando fogo muito quente. A água, não. A água, ela demora um certo tempo até ela conseguir pegar esse calor e mudar a sua temperatura. Isso acontece porque a água, ela tem um calor específico. Quando você vai cozinhar um ovo, por exemplo, você coloca lá a baciazinha, sua panela, coloca lá a água, coloca lá o ovo, liga lá e você pode sair, pode voltar daqui a uns 10 minutos, 15, é que a água, ela vai estar mudando de estado. Vai estar passando do estado líquido para o estado gasoso. Essa mudança, pessoal, essa capacidade que a água tem de absorver esse calor e mudar lentamente de temperatura é chamado de calor específico. Então, o calor específico é muito importante. É uma propriedade essencial para a água. Também tem o calor latente de vaporização, também tem o calor latente de fusão, que são temperaturas específicas para a água mudar de estado. Eu não falei da água como um fator ambiental e apenas como um fator molecular. Se você gostou, dá um joiazinho aí para valorizar meu trabalho. Se inscreve no canal, compartilha, comenta. Se ficou com dúvida, comenta aí embaixo, manda mensagem para mim, responda para você. Happy 10! Galerinha, não esquece disso. Biologia é muito fácil, muito fácil de aprender. Só basta você botar o que o Patrick vai dizer. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri